Olá, eu sou Alden Garcia de volta e hoje eu vou falar da nova pedaleira da Line 6, a Podgo. E é claro que você já sabe que esse e vários outros produtos da Line 6 você encontra na Music Factory, na Rua do Proletariado nº 15A, em Carnastia, de Portugal, ou acesse www.musicfactory.pt. Pois é, a gente está aqui hoje com mais um lançamento da Line 6, mais uma pedaleira aí, depois de todo o sucesso da linha Helix, que conta com vários modelos, Helix LT, a Helix Padrão, que é o formato grande, a HX Tomp, que também faz parte da mesma linha, só que é um formato reduzido com outra proposta, e agora a Podgo, que por sinal faz até uma menção ao antigo que eu chamo de feijãozinho da Pod, que é aquele processador de efeitos vermelhinho, foi um dos primeiros, isso porque na sua tela inicial, quando você aciona o dispositivo, aparece uma silhueta avermelhada com o formato do feijãozinho, então assim, querendo dizer que isso talvez seria uma releitura, uma evolução daquele modelo, claro que ele não tinha todos esses foot switches, o pedal de expressão, então é bem uma evolução, mas o que a gente enxerga na verdade é que é uma pedaleira, em cima de todo esse sucesso da Helix, uma versão simplificada para aquele usuário que precisa de uma coisa mais desembaraçada, mais direta, que não domina muito tecnologia de fuçar parâmetros e etc, não é à toa que muita coisa já vem pré-definida ali, não é possível alterar, que é para dar um start, acho que é por isso que tem esse nome Podgo, que é para ligar e já sair tocando sem muito embaraço, sem muita dificuldade, e a gente vai falar tudo a respeito, inclusive vou falar um pouquinho da comparação dela com a HX-Stomp, que é uma pergunta que fazem muito na internet, o que vale mais a pena? Podgo ou HX-Stomp? E de imediato eu já te falo, são propostas diferentes, essa aqui conta com menos recursos de um lado, mas mais recursos de outro, como o pedal de expressão, um pouco mais de foot switch, então é porque são propostas diferentes, mas eu vou fazer um comparativo breve para você ter uma noção do que eu estou falando, antes vamos dar aquela tradicional olhada no Tech Specs da Podgo, para a gente poder então comentar a respeito de todos esses detalhes. Segue então o Tech Specs da Line 6 Podgo. O Line 6 Podgo conta com uma tela em LCD, 5 knobs para ajuste de parâmetros, o botão View, um scroll knob superior, o botão Action, o botão Page, o scroll knob inferior, um volume Master, os foot switches Up e Down, footswitches de A a D, o footswitch Mode, Tap Tuner, além do pedal de expressão. Na parte traseira conta com a entrada para o cabo de guitarra, uma entrada para o footswitch ou pedal de expressão, o loop de efeito Send Return, saídas em estéreo L e R, saída mono para um amplificador, saída para os fones, uma porta USB, entrada para o adaptador de energia e a chave Power de Liga e Desliga. Alterne entre os modos Play View e Edit View. Pressione Mode para acessar o modo Stomp. Pressionando as duas teclas Page, você tem acesso ao menu, onde uma das opções é ajustar o Global EQ ou ter acesso ao Global Settings. Mantendo o Tap Tuner pressionado, você tem acesso ao afinador. Ao pressionar o switch do pedal de expressão, você alterna entre o A e volume. Pressionando as setas Up e Down ao mesmo tempo, você alterna entre os modos Bank, Presets e Snapshot. Pressione o Scroll Knob superior para alternar entre as listas de presets de fábrica ou de usuário. Música 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 A apresentação da Podgo com a HX Tomp, antes de eu prosseguir entrando em detalhes aqui na Podgo, porque isso foi uma pergunta muito feita na internet, o que vale mais a pena agora que lançou a Podgo? Podgo ou HX Tomp? É claro que a Podgo tem algumas vantagens que é o pedal de expressão ali, que é usado para pedal de volume e pedal de UA, e tem muito mais foot switches e tal, é mais cara de pedaleira. HX Tomp é mais aquela coisa do módulo de efeito, que ele foi feito até inclusive para caso você precisasse colocar na sua pedaleira, no seu pedalboard, ele ter o tamanho aproximado de um pedal, e isso ficava mais fácil, acumulava muitas funções com um espaço reduzido. Por isso que eu falo que são propostas diferentes. A Podgo tem muita coisa mais simplificada, mais intuitiva, mais direta, que é como eu disse para esse usuário que precisa de algo mais desembaraçado para plugar e já sair tocando. Então algumas das diferenças, além do pedal de expressão e a maior quantidade de foot switches, é que nos próprios foot switches, por exemplo, na HX Tomp, você contava ali com três operações para o foot switch, ou você pressionava, ou você pressionava e mantinha pressionado, ou a superfície dele era sensível ao toque, você dava um tap e isso também acionava algum parâmetro, modificava algum parâmetro. Aqui ele não tem essa sensibilidade do tap. Outra coisa, a cadeia de sinal da Podgo, que tem nove blocos, alguns blocos já vêm pré-definidos, cinco blocos já vêm pré-definidos dos nove, que são, você tem primeiro um pedal de UA, pedal de volume, ou é invertido, mas enfim, pedal de volume, pedal de UA, a simulação de amplificador, simulação de cabinet e um equalizador. Você pode trocar esses cinco blocos, porém só pode trocar o tipo. Então se você tem lá, por exemplo, pedal de volume ou pedal de volume, você tem o UA, ele tem vários modelos de UA, você troca os modelos, o amplificador, vários modelos, o cabinet, vários modelos, mas você não pode no lugar do pedal de UA tirar o pedal e colocar outra coisa, no lugar desse equalizer tirar o equalizer e colocar outra coisa, e aí te oferece, então, quatro blocos vazios. Como eu disse, são nove, então cinco pré-definidos, quatro vazios. Aqui também já é uma diferença com a H-Stomp, que esses blocos pré-preenchidos você podia trocar por qualquer outra coisa. Aqui não pode, já vem pré-definido, que é isso. Os quatro blocos vazios você conta com uma lista ali de nove efeitos, novas qualidades de efeitos, em que dentro de cada um aí tem uma extensa lista de variedades, então você tem distorção, você tem vários tipos de distorção. Reverb, vários tipos de reverb, porém são nove qualidades, sendo que uma delas é um loop, uma máquina de loop, que permite você gravar em mono, em estéreo, perdão, 20 segundos, uma frase de 20 segundos, em mono, 40 segundos. Se colocar na half-speed, aí essa velocidade dobra. E outra característica da cadeia de sinal, que é diferente da H-Stomp, é que na H-Stomp, ali na parte onde simula amp-cabinet, você podia traçar uma linha, uma cadeia de sinal em paralelo, colocar dois amplos, dois cabinets, ou para colocar um na direita, outro na esquerda, ou para misturar texturas. Aqui você não pode, aqui você só pode fazer uma cadeia de sinal em série, nada em paralelo. Os modos de operação, aqui conta com três modos de operação, o tradicionalzão, que são os presets, que você vai, tem ali os foot-sweets de A a D, quatro foot-sweets, e tem aqui as setas up e down, então você vai navegar em bancos de quatro em quatro, avançando, reduzindo, trocando de um preset para outro. Segundo modo, como eu já falei aí, que é o Stomp, que ele pega o preset e separa os blocos ali, como se fossem pedais, então quer dizer, você dá ali a programação, quem que você quer do A ao D e ele vai, ele já vem pré-programado, mas você pode mudar e ele vem, habilita e desabilita. E outro modo que a gente já viu no H-Stomp também, que é o snapshot, que é o quê? Você pode colocar dentro de um preset, quatro variações diferentes, como se fosse o preset dentro do preset. Então eu tenho uma música, eu vou usar um preset na base, eu quero de um jeito, aí eu vou entrar com um arranjo, eu quero que entre um boostzinho de leve e algum delay, e aí no solo eu quero um delay com intervalo diferente, eu quero mais um Tube Screamer e mais esse boost, isso é uma regulagem diferente. Aí você vai perguntar, mas qual a diferença? Eu poderia programar três, quatro presets na sequência, para quando eu chegasse essas partes da música eu trocar. A diferença é que a transição, quando você usa o modo snapshot de um momento da música para outro, fica muito mais suave. Então, por exemplo, eu estou usando uma coisa com delay lá, eu vou voltar para a base, ele não corta a cauda do delay, ele volta para o efeito da base que não tem delay e deixa a cauda do delay rolando, assim como não dá nenhum gap quando você troca de um para o outro, às vezes você tem uns milissegundos de silêncio até acionar o outro efeito, o que é horrível se você está ao vivo. Então no snapshot ele é feito para isso, para ter transição suave e não ter nenhum drop na troca de um modo para outro. Para criar um novo preset, selecione um preset vazio na lista de usuário. Escolha um dos bancos vazios e selecione o efeito desejado. No scroll knob inferior você pode escolher entre diversos tipos do mesmo efeito. Ajuste os parâmetros de acordo com o seu gosto. Pressione Action para mover um bloco dentro da cadeia de sinal. Aperte View e Action ao mesmo tempo para salvar o novo preset. Escolha a lista de destino onde deseja salvá-lo. Escolha o nome do novo preset. Pressione o knob Save ou View e Action novamente. Pisso Aperte View e Action Aperte View e Action Aperte View e Instrumental Aperte View e rôle es bakayım empressão Aperte Ally e Latinos Um outro recurso interessante que veio na PodGo é uma saída que tem aqui para amplificador, que é uma saída mono, que ele permite que você ligue direto na frente do amplificador e nela você pode configurar para você desabilitar ali a simulação de amplificador e cabinet, fica mais amigável porque aí você vai usar o seu amplificador e o seu cabinet, mas é diferente de você sair de uma das saídas LR e entrar na frente do amp que nunca fica lá muito bom, então vem com essa saída mais amigável que ela é configurável, como eu disse infelizmente não tem entrada e saída mid, ela pode ser utilizada como todos os produtos da Line 6 como interface de áudio, aí ela tem um software específico dela que é o PodGo Edit, você vai baixar para o seu sistema operacional, lá você consegue mexer em toda a interface da sua cadeia de sinal de uma forma muito mais intuitiva, mais desembaraçada e é ali também que você pode importar não só Impulse Response, que é uma coisa interessante, mesmo essa sendo uma versão meio simplificada da Line 6, conta com tecnologia Impulse Response, você pode importar, tanto quanto você pode importar presets da comunidade de usuários da Line 6, velho conhecido de quem usa pedaleiras da Line 6, que é excelente para quem não domina muito essa coisa de fuçar parâmetros, construir efeito do zero, lá tem várias sugestões de usuários excelentes que você baixa e através do software, você importa aqui para dentro da Line 6, da PodGo, ela conta no total com 256 presets que estão separados em duas pastas, uma é a pasta Factor que vem com 128 presets dos quais vem praticamente todos preenchidos ali por sugestões de fábrica a não ser os 10 últimos, que é para caso você queira fazer uma alteração em algum deles, mas não quer apagar o original, você salva em uma dessas 10 pastas e se você quiser colocar esses presets que você salvar da comunidade, ou criar seus novos presets, você tem uma outra pasta User que vem com mais 128 presets, então assim, isso é uma característica positiva que aqui espaço é o que não falta. No site do fabricante você encontra maiores informações sobre o produto. Então, agora, principalmente, em quantidade de são o Led Show, Mas, você tem um espaço muito entender que você servirá para quem também. Legenda Adriana Zanotto